Davi não conseguia entender o ódio de Saul. Por sua vez, Jonatas duvidava que seu pai realmente prejudicaria Davi. Mas Davi não tinha tanta certeza disso. Entretanto, os dois amigos, Jonatas e Davi, criaram uma maneira de discernir a verdadeira intenção do rei Saul, que, de fato, buscava a morte de Davi. Infelizmente, os dois amigos se separaram, mas mantiveram a sua lealdade pessoal um ao outro. Neste capítulo de hoje, há pelo menos sete características de um verdadeiro amigo, de um amigo especial. Número um, o amigo de verdade encoraja o outro. Dois, o amigo de verdade partilha dos sofrimentos do outro. Três, o amigo de verdade arrisca-se em favor do outro. Quatro, o amigo de verdade dispõe-se a cuidar do outro. Número cinco, o amigo de verdade demonstra lealdade. Seis, o amigo de verdade alegra-se com o sucesso do outro. Número sete, o amigo de verdade estabelece Deus como referencial da amizade. Eu quero lhe perguntar, que tipo de amigo você é? Seja como Jonatas, seja leal e verdadeiro, especialmente em situações difíceis. E lembre, Jesus Cristo é o nosso grande amigo. Bençãos do Pai para você.